Bom gente, eu estou aqui, tem uma paradinha antes de iniciar essa gravação Estou analisando aqui esse lançamento do Boticário Para poder gravar essa resenha e disponibilizar aqui no canal para você que me acompanha aí do outro lado E que eu tenho certeza que está curioso para saber as minhas primeiras impressões Se vale a pena, se não vale, se é um perfume bom, se não é Então eu peço que você não esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo Para alcançar um público bem legal e que também saiba a minha opinião a respeito do novo Egeo Dolce Colors Que muito em breve estará dentre nós pela dona Botica, né? Mas enfim, gente, o que eu fiz, tá? Bom, eu adquiri lá pelo app do revendedor Que vocês sabem que eu sou cadastrado Para poder comprar um pouco mais em conta E trago as minhas impressões aqui para vocês Então eu entrei no app do revendedor E fiz algumas comprinhas que estavam uns preços interessantes E tinha algumas coisas lá no Boticário que muitas de vocês falaram Que eu deveria comprar para poder testar e trazer minha opinião E outros perfumes que eu já conhecia de muito tempo atrás E que eu desejava ter na minha coleção E eu fui lá e adquiri Dentre essas comprinhas já estava disponível a venda das amostras Do novo Egeo Colors E eu estava bem curioso para conhecer o bonitinho, né? Adquiri quantos... Quantas amostras? Comprei oito amostras De 4ml Deixa eu aqui pegar para vocês Tá aqui, ó Comprei essas caixinhas aqui Eu paguei em cada uma, gente Eu acho que foi 1,99 Eu não estou lembrado agora Mas eu fiz um vídeo Das comprinhas do Boticário Que eu mostrei para vocês E comentei no vídeo Só que agora eu não estou bem lembrado E adquiri oito Por quê? Porque eu tenho aqui, gente Um frasquinho com borrifador Onde eu poderia colocar o perfume E testar, né? Com mais intensidade Tá aqui Não sei se vai aparecer aí, tá, gente? Tá aqui, ó Egeo Dote Colors Então eu comprei oito Desse daqui de 4ml E coloquei três aqui dentro, ó Então eu estava com 12ml Olha o que eu já testei Para poder trazer as minhas impressões aqui para vocês Bom, e o que o Boticário fala a respeito desse produto? Eles falam que é uma reinterpretação do clássico Egeo Dote Só que eles acrescentaram a nota aí de mousse e de framboesa Também tem baunilha Então eles fizeram algumas modificações E alguns acréscimos de nota Para dar aquela diferenciada entre o Dote e o Dote Colors E aí, Thay? Tu gostou? Olha, gente Sendo bem sincero com vocês Eu já falei aqui várias vezes Que nesse ano de 2020 O Boticário me conquistou muito Fez muito lançamento bom Vocês sabem o quanto eu amo o Malbec Flame Quanto eu amo o Liss Gente, que perfume maravilhoso Dentre outras preciosidades Teve o Coffee Woman Sense Que é maravilhoso Maravilhoso Encantado Com muitos lançamentos do Boticário Nesse ano de 2020 Porém Eu estava assim Muito empolgado E querendo muito Que não caísse O patamar Não despencasse um patamar Mas infelizmente Com esse novo Egeo Colors Dote Ou Egeo Dote Colors Enfim, né A ordem do fator Não altera o produto Me deixou extremamente Não é decepcionado Mas não sei, gente Sabe Eu esperava uma coisa Talvez Diferente Assim Tá diferente do Egeo Dote? Tá Porque o Egeo Dote Na minha pele É muito cheiro Que me remete A algodão doce E é um cheiro Até que Eu não sou muito fã Mas também Não, sabe Não discrimino Usaria Só que esse daqui Gente Tá goado demais Não sei, gente Tem alguma Ele é meio aquoso Ele é docinho Mas é bem Ínho Sabe Ínho E a fixação dele Projeção é Baixíssima Baixíssima Talvez Talvez Por ser inspirado No perfume Que já não é Tudo isso Vocês sabem disso Eu sei que isso Não é unânime Mas Dentre 100 Inscritos Aqui no canal 98 Reclamam Da performance Na nova Embalagem Do Egeodote Então não é Dizer Ah, fulano É um lá Um canão É muita gente Reclamando Existem pessoas Que o perfume Fixa na pele Agradeçam a Deus Essas daí Tem que se ajoelhar No milho E ficar orando Muito obrigado Meu Deus Por ter uma pele Tão maravilhosa Que consiga fixar Egeodote Nessa nova Embalagem Nessa nova Reformulação Porque o perfume É uma tristeza Né? Aff Maria Triste Mas enfim Esse Egeo Novo Não bateu a liga Gente Eu achei ele Fraquíssimo Fraquíssimo Não é? Pode-se dizer Uma água de chuchu? Pode-se, né? É, pode 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 dizer Que tá uma água de chuchu? Pode Então é aquela versão Egeodote Mais aguado E performance Muito parecido Com o Egeodote Gente É um perfume Que fixa em média De três horas Na pele Quatro No máximo Sendo bom Pra você Que está aí Do outro lado Porque eu sei Quando a gente diz Meu Deus Ainda fixa tudo isso? Fixa, gente Esse daqui Fixa em torno De quatro Três Três horas Quatro Esticando Aquele que você Mete o nariz Quase atravessando A carne É Fixa Agora a projeção Dele Super rente a pele Eu dei Gente Nove Taiguara Não Eu dei Doze Doze Borrifadas Na pele Pra testar Esse bonitinho E ele não Teve uma projeção Legal Em torno De uns Dez minutos E o bichinho Já era Segunda pele Então eu fico triste Porque é uma proposta Interessante Uma proposta Legal Só que Infelizmente Na minha pele Tá gente Estou contando Na minha pele O teste foi feito Em mim Ele não teve Boa desenvoltura Agora Um da linha Egeu Que eu amo É o Egeuzinho O Good Vibes É o Good Vibes É o azulzinho Que eu esqueci É o Vibes Que eu esqueci Maravilhoso Maravilhoso E o Egeu Choque Maravilhosos Perfeitos Com boa fixação Até o Bomb Black Que é o masculino Maravilhoso Perfeito Agora Infelizmente O Egeu Dolce Virou aquilo Que virou Infelizmente Enfeite de penteadeira Como eu já cansei De dizer aqui Uma pena Porque eu tenho Muitos amigos Que amam O Egeu Dolce Mas ele virou Uma água de chuchu E agora nem fazem Sem questão de ter Enfim Dona Boticário Acabou com ele E agora Esse Egeu Dolce Colors Que sinceramente Não acrescenta Nada na vida De ninguém Então se você Tiver a oportunidade Quando ele tiver Já disponível De ir numa loja E testar Vá gente Eu aconselho Vá Você vai gostar Do cheiro? Até acredito que vá Porque não é ruim Mas infelizmente É mais uma água de chuchu Aí né Pro hall Dos perfumes Águas de chuchu Do Boticário Uma pena né Uma pena Eu gostaria de vir aqui Falar coisas boas Mas eu tenho que contar Realmente A minha experiência Com o Egeu Dolce Colors Tá bom? Se daqui tenho Eu ainda tenho até mais Porque como eu comprei Oito frasquinhos de quatro Dá 32ml Eu tenho 32ml De perfume Vou comprar no frasco? Não Não vou gastar dinheiro Gente 100 reais 99,90 Não Ele tá até mais Do que 100 Então eu não vou comprar Já tô trazendo A minha resenha Nessas primeiras impressões Porque o tempo Que eu vou gastar dinheiro Comprando uma coisa Que eu já sei Que não fixa E que não me agradou Eu faço investimento Em outro perfume Do Boticário Que eu tenho mais vontade E que na minha pele Tem mais né Desenvoltura Do que o Egeu Dolce Colors Né? Que de colorido Sinceramente Não tem nada Poderia ser Egeu Dolce Black & White Porque ele é preto No branco Então é isso Eu espero que você Aí do outro lado Tenha curtido esse vídeo Fiquem com Deus E até o próximo Tchau